Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Eu sempre fui um grande fan do trabalho de Carlos. Sempre me gostam muito as canções, o acordeon, o ritmo, a alegria, a melodia. Todos os trabalhos de Carlos eu sempre adiviné. E eu nunca imaginei que um dia viesse a conhecer Carlos. E um dia fui para a Colômbia e Carlos nos invitou para ir a Colômbia. Fomos para conhecer. E em Colômbia fomos para Santa Marta, onde Carlos nasceu. E começamos a tocar o acordeon, tocar o violão. E a compor uma canção. E de lá nasceu Como Le Gusta Tu Cuerpo. E para mim é uma alegria muito grande. Gravar um videoclip com Carlos. Cantar em cima de um cenário com Carlos. Gravar uma canção é uma alegria muito grande. E é um momento muito especial. Com 9 anos, eu era criança e um amigo foi para a minha cidade. E trouxe um acordeon. E eu tocava piano. Quando vi o acordeon, me enamorei do instrumento. E pedi para o meu papo comprar um acordeon. O meu papo me regalou um acordeon verde. Verde, né? Verde. E que eu gravei no clipe de Carlos Vives. É o meu primeiro acordeon. Onde eu comecei a cantar, a tocar. E até hoje é o meu instrumento favorito. E tantos cantando assim, é uma inspiração pra mim. Cheguei mais longe que pensava. Le digo graças a tu amor, se me sale o coração. Todo o meu mundo cantava. Cantar uma canção, uma música que em português, que todo o mundo canta, é inacreditável. É incrível. Porque eu acho que é a primeira vez que uma canção brasileira cantada em português, todo o mundo canta em português. É muito especial. É uma música muito simples, muito simples. É que todos bailam, que traz alegria. Que quando começa a tocar, a gente tem uma boa onda, uma boa vibra. vibra e todos começam a bailar, a cantar. Os meninos, todos, todos, todos cantam. É incrível poder cantar, poder fazer música e poder fazer uma música que alcança o coração de todos. A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com a coragem e comecei a falar Em 2012, com tudo que aconteceu, viajamos a 20 países, fazendo conciertos. E nós trabalhamos muito, 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 muito. Todos os dias viajamos, entrevistas e cantar e recebendo um carinho muito especial de toda a gente, pelo mundo todo. Foi um momento muito especial e subir em países como Croácia, Rusia, Romania, França e subir no cenário e toda a gente querendo escutar Michel Teló, era incrível. O sonho que eu tenho é estar sempre cantando e sempre levando alegria para a gente. O sonho que eu tenho é gravar um disco em espanhol E que consiga chegar ao coração de todos os latinos com as minhas canções. Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Olá, amigos, sou Michel Teló, estou aqui para mandar um saludo a todos de Telefé Que delícia, hein Ai, se eu te pego E aí Pode ver E aí Tchau E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti